O que é isso, irmãozinho? Cadê os seus modos? Peço perdão, irmãozinho, é que eu fiquei muito tempo sem contato com os seres do nosso planeta, mas fala para o irmãozinho Squash, o que vocês estão fazendo aqui, irmãozinho? A gente veio ver como é que anda a sua missão. Você não entra mais em contato, não reporta nada. É verdade, irmãozinho. A gente achou até que o irmãozinho tinha morrido. Peço perdão novamente, irmãozinhos, mas é que eu estou andando muito ocupado. Os terráqueos têm comprado muitas coisas com Squash. Ah, excelente. Você tem feito contato com os terráqueos, irmãozinho. E o que exatamente você faz para eles, irmãozinho? Eu realizo todos os desejos que eles me pedem, irmãozinho. Excelente. Então primeiro você está ganhando a confiança deles. E como anda a sua missão de infiltração e dominação da terra, irmãozinho? É. A essa altura você já deveria ter pelo menos dominado essa comunidade e acabado com o chefe do bando, irmãozinho. Tu tá trabalhando nisso, não tá, irmãozinho? Caralho, você é o maior pelão, hein? Caralho, você não é desse mundo nenhum, não. É claro que eu estou, irmãozinho. Tenho ficado cada vez mais próximo dos chefes deles. Excelente. Quando você terminar essa missão, vou te promover a Squash Omega. E você vai ganhar um bônus para cada humano morto, irmãozinho. E aí E aí E aí Faz o seguinte Fica com esse comunicador E me reporta a sua missão assim que puder. Vim te paga, irmãozinho. Paga, irmãozinho. Esplash agora tá partindo, irmãozinho. Esplash também tá partindo, irmãozinho. Esplash também tá partindo, irmãozinho. Esplash não pode destruir o planeta Terra. Esplash é amigo do irmãozinho Negresco. Esplash vai dar um jeito nisso, irmãozinho. Tchau, irmãozinho. Tchau, tchau.